O segmento das picapes médias compactas vem crescendo e aqui veremos o confronto da recém-chegada Chevrolet Montana e da campeã de vendas Fiat Toro. Veja o combate depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E a Chevrolet colocou no mercado nesse fevereiro carnavalístico de 2023 sua aguardada nova Montana, que cresceu e apareceu. Ela subiu de nível em relação à picape que conhecemos. Esqueça a Montana de suas duas gerações passadas. Agora ela é outro carro. Se tornou uma espécie de SUV com caçamba, compartilhando base e sistemas com a Tracker. Seu interior também evoluiu e muito, e tem muito em comum com o SUV também. Ganhou destaque pelo espaço interno e acomodação de bagagens, muito salientados pela própria marca americana. Essa terceira geração foi muito aguardada e confirmou muito do que já se esperava dela, como suas dimensões, que ficaram entre as Fiat Toro e Estrada. E o modelo foi disponibilizado em quatro versões, com as mais baratas, encarando as configurações mais caras da Estrada, que é menor que ela, e as mais caras, peitando as configurações de entrada da Toro, que é maior que a picape da Chevrolet. Estratégia inteligente? Saberemos mais adiante. E por falar nela, foi a Fiat Toro uma das criadoras desse novo segmento de picapes em nosso mercado, quase junto com a Renault Oroch, lá no distante 2016. Nem parece, né? Nem compacta como a Estrada, nem média como a S10, por exemplo. E como é tradição da marca italiana, inovou e está colhendo frutos desse pioneirismo. O modelo lidera o segmento das picapes médias compactas e só perde em vendas gerais para a Fiat Strada, menor e mais barata, derivada dos saudosos Unos. Ela conquistou de cara nossos consumidores pelo seu design arrojado, pela praticidade e dirigibilidade compatíveis à de um SUV, com sua base compartilhada com a do Jeep Renegade. Em resumo, é um produto consolidado no mercado, com vendas mais que satisfatórias e uma legião de fãs. Será que mesmo menor que a picape italiana, a nova Montana pode ser uma opção para quem procura algo para carregar gente e carga? É isso que vamos tentar analisar aqui nesse embate. Selecionamos a Civais pelo critério de preço, ainda que aproximado, colocando a Civais para brigar. A Chevrolet Montana na sua versão top Premier de um lado, e a Toro na sua configuração de entrada a Endurance do outro, ambas usando motorização turbo e transmissão automática. Assista ao vídeo até o final, que temos a tabela comparativa com todos os dados das nossas picapes para você. Mas vamos começar a nossa análise pelo estilo de cada uma. Bem, Sérgio, o estilo da nossa nova Montana é bem moderno e chama a atenção. A dianteira tem iluminação dividida em dois níveis e uma grande grade dominante, com filetes horizontais. O perfil é bem limpo e tem linhas retas. Já a traseira mostra pequenas lanternas quadradas interligadas por uma barra preta brilhante, com tampa lisa, e o logo da marca em baixo relevo, bem abaixo dessa barra. As rodas são em liga, com 17 polegadas, e acabamento escurecido nessa versão top. A Chevrolet conseguiu dar à picape um design bem equilibrado e civilizado, com áreas de SUV mesmo, que tende a agradar a maioria, sem muitas polêmicas. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Já a queridinha Fiat Toro, certamente tem no seu design, com toques esportivos, um dos seus pontos mais fortes. Ela é maior que a Montana e sofreu leves retoques em 2021, que a deixaram ainda mais em dia com nossos tempos. A dianteira com sua iluminação em dois níveis e enorme grade fez escola. Dizem que sua rival copiou e colou, fazendo algo exatamente igual. Compare aqui nas imagens e nos digam vocês nos comentários o que acham. Seu perfil com vincos bem marcados e linhas das janelas altas dão robustez às linhas da picape. Por ser versão de entrada, usa rodas de aço de 16 polegadas, que dá uma carinha mais espojada a ela. Compare as duas concorrentes aqui nas imagens. E aí, qual é o mais atraente? E por dentro, a coisa se repete? Bem, Sérgio, aqui na novíssima Montana as coisas são bastante familiares, com visual bem parecido com a da Tracker. O acabamento é simples, mas com boa montagem. Os instrumentos são analógicos, com tela auxiliar digital entre os mostradores, e faz conjunto com a multimídia embutida de 8 polegadas. O espaço para passageiros é bem bom, com encostos dos bancos traseiros mais reclinados que o de costume em uma picape. E a caçamba tem 874 litros e pode carregar até 600 quilos de carga. Ela traz muitas inovações, como a inédita abertura elétrica da cobertura, além de diversas soluções que racionalizam a arrumação de carga, com o uso de bandejas e divisórias. É, Camila, por fora, bela viola, por dentro, belo interior também, viu? A Toro repete o belo design da sua carroceria. As saídas de ar são verticais, e o painel dos instrumentos é totalmente digital, mesmo nessa versão de entrada, coisa que a Montana nem na versão top tem, e forma conjunto com a tela multimídia de 7 polegadas, que aqui fica em posição vertical. O acabamento é razoável, sem requintes, mas bem digno, e o espaço interno é bastante amplo, transporta com conforto 4 passageiros. A caçamba é maior, pode carregar mais peso que a da Montana, viu? Tem 937 litros e carrega até 750 quilos. E o que temos na lista de equipamentos da Montana aí, Camila? Vamos lá, Sérgio. A nova Montana vem com 6 airbags de série, conexão Wi-Fi nativa, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, carregador de celular sem fio, bancos em couro, rack de teto, entre outros itens mais. E a picape da Fiat? Conta pra gente. A Toro aqui é a versão básica, mas não é pelada não, viu? Tem muita coisa da configuração top da Montana também, como 6 airbags, conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e sensor de estacionamento traseiro. Fica devendo só o carregador de celular sem fio e a câmera de ré? Fica assim, mas só ela tem o console central refrigerado e o painel digital. Legal, hein? Ok, ok, Sérgio. Vamos aqui para as dimensões da nova Montana. São 4,72m de comprimento e 1,80m de largura e 1,62m de altura. O vão livre do solo é de pouco mais de 19cm. Já a Toro mede 4,94m de comprimento, 1,84m de largura e 1,74m de altura. Portanto, 22cm maior que a Montana, pois então. O vão livre do solo é maior aqui, tá? São pouco mais de 20cm. E como andam nossas picapes, hein? Aqui debaixo do capô da Montana, temos o 1,2 turbo de 133 cavalos, ligado a uma transmissão automática de 6 marchas. Assim, ela faz o 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos e a velocidade máxima não foi divulgada ainda. Já os dados de consumo de combustível são de 7,7km por litro nas ruas das cidades e 9,3 em estradas, com etanol no tanque. Abastecida com gasolina, a Montana faz 11,1 km por litro nas vias urbanas e 13,3 nas rodovias. Assim, ela se torna a mais econômica do segmento. O sinão da Montana é a suspensão traseira por eixo de torção, que pode gerar algum desconforto com a caçamba vazia. E a Toro, Sérgio? Como anda? A Toro também tem um motor turbo para chamar de seu. Aqui, é um 1.3 turbo flex com bons 185 cavalos, associado a uma transmissão automática de 6 marchas, como a em na Montana. Assim, ela faz o 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos e meio, com máxima de 202 km por hora. Os números de consumo da italiana são de 6,8 km por litro nas vias urbanas e 8,2 nas rodovias, abastecida com etanol. Com gasolina, é de 9,7 km por litro na cidade e 11,6 na estrada. A vantagem mecânica aqui na Toro é a suspensão traseira Multilink, mais confortável no rodar, principalmente quando descarregada. Será um item de desempate? Você roda mais com caçamba carregada ou vazia? Quanto vale nossas picapes? O valor da nossa Montana de hoje, na configuração Premier 1.2 Turbo, é de R$ 140.490. Já a Toro, nessa versão Endurance 1.3 Turbo, custa cerca de R$ 147.000. Para te ajudar na decisão, confira aqui na tabela os principais dados das picapes do nosso comparativo. A Montana é mais barata, tem uma caçamba que traz soluções muito versáteis para o transporte de cargas e bebe menos combustível. A Toro é bem maior, carrega mais carga e tem suspensão traseira mais moderna e confortável. Qual você levaria para sua casa? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.